Agora vamos para a chora Quero ouvir vocês já lá 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 Quero ouvir você já lá Nós temos que salva toda vez M curiosidades Nós temos que guardarrar Então pra vida Nossa história emême o e o o e e o e e o e oh o e o o e e Quando eu se senti, eu pulo o meu coração E entra! Em machucar! E eu vou fazer isso Eu não sei se senti Não sei se senti Eu! Asımas, calvão! La 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 la... De novo e de novo, pro Torbacchi, pro Torbacchi! Go! Música 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 Música